O que dizer do meu pai? O meu pai, ele é muito brincalhão, ele é demais, demais. O meu pai, ele é o meu maior incentivador, né? Ele pega bastante no nosso pé, mas a gente sabe que ele, que o que ele faz é sempre para o nosso bem. O meu pai é simplesmente o melhor músico que eu conheço. É sim, e eu sou fã demais. Ele faz muitas cóscicas em mim, às vezes eu estou lá de boa, ele vem e começa a fazer cosquinha em mim. O meu pai, eu trabalho com ele hoje, né? E eu tenho esse prazer, esse privilégio de estar trabalhando com ele, ver todos os dias ele tocando e ele fazendo o que ele faz de melhor, que é tocar adorando a Deus. E todos os dias, por incrível que pareça, eu me surpreendo, porque a cada dia ele se supera. Uma coisa que aconteceu comigo, que talvez ele não tivesse sido tão incentivador, tão insistente. Eu não estaria aqui hoje falando através desse vídeo para você, porque o meu pai, ele sempre insistiu e me incentivou a cantar na igreja. E eu sempre reclamava, vai pai, para pai, mas eu estou aqui hoje e não tenho mais essa timidez, porque meu pai e a minha mãe, eles foram grandes incentivadores. É claro que sem Deus eu não estaria aqui, mas se os meus pais não tivessem me insistindo tanto, eu não estaria aqui tendo essa coragem de gravar esse vídeo. Então, muito obrigada, pai e mãe. Ele que me ensinou a tocar piano, ukulele, as notas do ukulele, o violão. O pai é meu professor de música, isso mesmo, gente. E, bom, meu pai, ele faz a melhor carne do mundo e eu tenho que falar isso. Pode haver outras aí, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas para mim, o melhor churrasco é o do meu pai. Ele me conhece também, quando eu estou brava, ele fala, A Raiane, o que aconteceu? Você está brava? Ele me conhece muito bem. O melhor churrasco do universo inteiro. Aquela picanha, aquelas carnes deliciosas, fraldinha. Hum, que delícia. Eu sempre me espelhei muito com meu pai em relação até à roupa, esse tipo de coisa. Toda roupa que ele colocava, eu queria estar igual. Se ele colocasse uma camisa preta, eu estava de preto e assim por diante. Então, pai, o senhor também é meu maior exemplo e eu te amo muito, muito mesmo. E feliz dia dos pais. O senhor é muito especial para mim. Feliz dia dos pais. Eu te amo muito. Te amo muito. Feliz dia dos pais.